Para me ajudar aqui com o cerimonial e explicar para vocês a regra do sorteio, o diretor da IEV, o diretor de comunicação, Ralf Guixá. Olá, meu povo, boa noite, boa noite para o mundo. Boa noite, Ralf, como é que vai ser isso? Temos aqui 12 golezinhas, porque 12, isso são as 14 escolas de sangue, muito simples. Duas escolas de sangue já estão com a posição definida, são elas, atual campeã do grupo B, acadêmicos de sossego, a quem até a gente pede salva de palmas é o Milton. Acadêmicos de sossego, aplausos deles abrem a sexta. Acadêmicos de sossego, abrem o carnaval na C&A, na sexta-feira, 10 horas da noite, 22 horas, 10 horas da noite. Quem abre sábado? Pois é, sábado já está, também decidiram, também pedem os aplausos. Acadêmicos da Rocinha, a Rocinha, a Rafa e o Sábado. E damos as 12 escolas, um bom sorteado, já está na posição, já tem o pilas, já está fazendo o treinamento. Padre Miguel também pode escolher alguma coisa. Sim, então, vamos revelar. O Unido de Padre Miguel é atual vice-campeão de Arnaval da C&A. Então, segundo o reglamento do último ano, a Unida de Padre Miguel participa, normalmente, do sorteio do dia e do destino, sexta-feira ou sábado, mas vai ter o benefício de escolher aí a posição de destino. Caindo sexta ou caindo sábado, Alguém do Padre Miguel vai escolher a oposição de estirar. Segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sete. E se uma escola tirar o mesmo número escolhido pela Padre Miguel, a gente chamou-la e tira outra bola. Então, perfeito, perfeito. Então, sobraram duas escolas que vão tirar aí totalmente na sorte. Se seis, eu sábado, vão deviver aqui. E aí, como é que vai funcionar? Temos aqui, então, 12 varinhas nessa aula, estão nas varinhas colateradas. Não é preciso ver o número que tem aqui dentro. E existem alterações de 1 a 12. São 11, 1, 2, 3, 4, 5, 5 e até o 12. As escolas foram permanente divididas em chaves. No concluir, você pode me falar para mim, de repente? Claro. As chaves se montadas pela IERJ, Estácio de Sá e o Hino de Padre Miguel, Viradouro e Cubango, Império e Serra do Império da Tijuca, Porto da Tebra e Alegria da Zona Sul, Renascentes da Carifaguá, União do Parque Curicica, E a última chave, Dupla Inocente de Belfa Rocha e Santa Cruz. Então, assim, a gente vai, a gente vai, a gente vai, a gente vai, essa primeira fase de sorteio. Com a U2, 2, 8 chaves, a gente vai chamando cada chave, cada par. E aí, a escola mais bem, porque a área 2ª é o 1º da IERJ, tira a primeira companhia, de uma 12, vai saber qual é, vai estar aqui. Em seguida, a outra escola vai estar no TIR. Quem tiver a maior bola, vai escolher, então, o dia, se sexta-feira ou se sábado. Então, chegou a hora. Você faz o Silvio Santos, e eu faço a Xuxa. Tá bom, Argo? Vai começar. Ranking da IERJ. Então, diretor, primeira a tirar a bola, é a primeira colocada no ranking, que é a Estácio de Sá. Música maestro. Estácio de Sá. Abre de um milagro. Tira o papel. Abre o papel. O número da Estácio de Sá tirou, mostra para o ponto. Dois. Número dois. Estácio de Sá. Padre Miquel. Padre Miquel. Vem, amados. Padre Miquel. Balança as boas. Tirou a bola. Abriu. Abriu. Mostra para o público. Dez. Número dez. Padre Miquel. Estácio de Sá. Então, o dia de reino de escolher o dia de desfile. Se sexta-feira. Padre Miquel. Desculpe. Padre Miquel. É o dia de desfile. Sexta-feira. O sábado. O senhor. O senhor escolhe sexta ou sábado. 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 Padre Miquel. O sábado. Estácio na sexta. Vão escrevendo aí, amados. Vem a dia todo. Viradouro. A terceira do ranking da Lierge. Viradouro. Música de suspense para Viradouro. A bela raíça. Abrindo a bolota. Abrindo. Você mostra para frente e para trás. Está? Mostra para frente. Oito. Mostra para trás. Número oito. Viradouro. Tira o oito. Presidente, o Viradouro pode esperar. Pode guardar aqui na frente, presidente. No caso, o senhor vai aí. O senhor vai estar ali. Vem pra frente. Império Serrano. Cubongo. Cubongo. Ah, então não é aqui nessa lista do ranking, né? Deixa eu voltar. Não é essa aqui, né? Cubongo. Esse não é chato assim. Então, fazendo o par com o viradouro, vem Cubongo. Maldíssimo Cubongo, tirando a bolota. Abriu. Abriu. A forte está lançada do mambo. Número. Nove. Abriu, senhor. O pé está aqui, ó. A emoção é nossa. A emoção é nossa. A emoção é sua. Mostra. Nove. Nove. Mostra para eles. Mostra para eles. Nove. Nove. Presidente Pelé. Amadíssimo. Zé Costal. Agora, minha filha, Ana Paula. A nação do banheiro. Sábado. Ah. O quê, presidente? Igual da vida. Eu voto sim. Oh. Então, já temos. No sábado, nós já temos sobre Miguel e Cubongo, né, amado? Duas no sábado, né? Exatamente, vocês estão jogando os dois. Também, o lindo jogador e o chato do sábado. Avança. Império Serrano. Música de sucesso para Império Serrano. Girou a bolota. Abra o papel nosso para frente e para trás. Abra, amado. Número 11 Mostra, 11 11 11 Só falta tirar 12 Olha Império Serrano Império da Tijuca Amadíssimos Amém Vem música de suspense Do Império da Tijuca Ai, que risco Vai, gata Tirou a bola Abriu Mostra pra frente e mostra pra trás Já gata Número mostrou 5 Mostra aqui pra trás Mostra pra trás, amada 5 Então, Império Serrano Tem jeito de escolher Império Serrano O que é que vocês escolhem Seja o sábado 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 Império Serrano Tá no sábado Então já temos Fábio Miguel O banco E Império Serrano É Sábado Fábio Miguel Tudo bem Tudo certo Tudo ótimo A expectativa agora é pela Porto da Pedra Avança Porto da Pedra Suspense A Amadíssima do Porto da Pedra Mostra o número para frente e para trás Número 4 4 Porto da Pedra tirou 4 E agora vem Alegria da Zona Sul Vem Alegria Amados Mais de 4 Escolhe Menos de 4 Quem escolhe É Porto da Pedra Mostra Tirou Alegria Tirou Mostra para frente E para trás Abre A alegria de cima é essa Pode mostrar 6 Número 6 6 Ou Alegria Você quer tirar Na sexta ou no sábado Sexta 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 Então No sábado Ficou A Porto da Pedra Tá bom? Então vocês estão com Preservando que o O estado do bem Mas chegando lá Alegria Faltam 4 escolas Faltam 4 escolas Diretor Ralf Quem é que avança no ramp Vem aí Atena a ser de Jarepaguá Atena a ser de Jarepaguá Girar pra lata Os netos do seu salão Boa sorte Netos Boa sorte Tirou a bolota Abriu o papel Mostrou para frente O papel E mostrou para trás Número 3 3 3 Renascer De Jarepaguá Avança Parque Curicica Avança Parque Curicica Sorte Parque Curicica Muita sorte Vem amados Música para Parque Curicica Música para o seu salão Tirou a bolota Abriu Avança Parque Curicica Avança Parque Curicica Avança Parque Curicica Mostra o papel Para frente Para trás Um Música para o seu salão Um 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 Último Parque Curicica E Amados Querem sexta Ou sábado 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 Renascer De Jarepaguá Seu Salomão O Senhor Deu Sorte Salva Quem é que eu chamo Ralf Inocente De Jafo Rojo Inocente Avança E tira Uma das duas Ralf Boa Sorte Juro Número Amado Doce Número Doce É É Mas tem que tirar Quem é o próximo Que tira a bola Tem que tirar Vai ter gostado Sábado Luz Cadê a sábado Vem a sábado Santa Cruz Zécio Divino Zécio Amado Altíssima É pra bater a foto É pra bater a foto O Senhor Tem que mostrar o papel Abre a bola Altíssima Santa Cruz Mostra pra frente Mostra pra trás Amados Número Sete Sete Senhores Desfila Seja o sábado 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 Belfor Rosso Sábado Bom dia Então essa primeira etapa Que é concluída Desfila na sexta-feira De carnaval Além da cadeia Docecego A Estácio de Sá A Unidos do Vereador A Império da Tijica A Alegria da Zonação União do Parque de Miscica E Santa Cruz Desfila no sábado Esse é o ponto de Sexta-feira Sexta-feira Repete Estácio de Sá Unidos do Vereador Império da Tijuca A Alegria da Zonação União do Parque de Miscica Acadêmicos de Santa Cruz Mais a Academia de Sucirca E o sossego Quem ficou no sábado A Lei da Academia de Zabacinha Já previamente definida Caiu no sábado Então A Unidas de Pablo Miguel O Império Sermano A Unidas do Porto da Pedra A Acadêmicos do Cubano A Renascer de Jacarepaguá A Inocente de Delfalos E como eu falei Já a Academia da Nascença Muito bem Já sabemos Sexta Já sabemos Sábado Agora Como faremos O Sorteio da Ordem Na Sexta Vamos lá Vamos para a segunda etapa Do Sorteio Então Saber a posição De cada regressão Lembrando que Essa posição Por enquanto Ainda não vai ser definitiva Por quê? Porque ao término Do Sorteio As escolas Vão ter um período De 5 minutos Para realizar Possíveis trocas Entre o próprio dia Então Amados Agora O Tombo de Sexta Vai tirar A Ordem do Desfile Mas ainda Não batam o martelo Eles terão 5 minutos Para negociar A troca Então Amadíssimo Ralf Quem é o primeiro A tirar A bolota De Sexta Feio É só explicando direitinho Meu Nossa segunda etapa É simples Existem apenas 6 bolinhas Da Usa São 6 bolinhas Com uma negociação De 2 a 7 A primeira Não tem Já está definida Em todas as demais De 2 a 7 Chegou a bolinha É exatamente A posição definida Chegou a bolinha Número 5 É a quinta De Sexta Chegou a bolinha É a primeira A pulsar a bolota É o segundo É o nosso ranking Boa sorte Boa sorte O Tombo de Sexta A primeira negociação A retirar a bolinha É a Estace de Sá Estace de Sá A primeira de Sexta É o Sossego 10 horas Sossego Ebra Vamos ver Lula da bandeira Tirando uma bolota Qual é a ordem do destino Na Sexta Da Estace Mostra para frente O patrão Está no lado Suspense 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 5 A quinta de estilar É a Estace de Sá 5 Estace de estila Sexta-feira É a quinta Quem é agora Ralf? Unidos do Viradouro Viradouro Sorte Raíssas Sorte Mochado Caram Resposta Raíssa está abrindo a bolota Pegando o papel Para frente e para trás Amadíssima Qual o número Qual o número Do teu destino Três Número três Terceira A destilar Viradouro Ainda pode negociar Troca Alguém da produção Fecha essa bolota Para mim Fecha aqui Alguém me ajuda Fecha isso Obrigado Jesus Obrigado Obrigado É essa aqui Ó Jesus Só fechar Aqui Jesus Não é esse papel Aqui é ser chateira Não era Esse é o papel O meu já tem Esse é o papel O meu já tem Deixa aí Quem é Ralf? E agora Próxima escola então Império da Tijuca Boa sorte Império da Tijuca Sexta-feira Já temos a primeira Já temos A terceira E já temos A quinta Por enquanto Por enquanto Todas as ímpares O seu cunho Todos os ímpares Um, três e cinco Presidente Será a sétima Agora é presidente Boa sorte Amada Deus te proteja Tirou Boa sorte Mostra pra frente e pra trás O número que você tirou Império da Tijuca Vai destilar Na posição Quatro Quatro Império da Tijuca Império da Tijuca Fecha essa bola Obrigado Amada Quatro Nada é infinitivo Eles podem trocar Não é do que o povo Quem vem agora Vem lá na Zona Sul Alegria da Zona Sul Coragem e alegria da Tijuca Coragem e alegria da Zona Sul Coragem e alegria da Zona Sul Coragem e alegria da Zona Sul Quem vem agora A gente vai lá na Zona Sul Então vamos convidar A união do parque em Tijuca Presidente Uma dessas metades fecha Fechou? Queridíssimos Boa sorte Deus te proteja Tire aí a bola Que você quer Qual é a sua posição De esfri Seja Seja Desfilar O parque em Tijuca Então ficou Com A cesta Seja Quem agora Só falta Então O caderno O senhor está aqui Isso Já sabe Mas vai confirmar A posição A gestão Amadíssimo Zé De novo Precisa Chaper a foto E abrir a bola Que todo mundo Já sabe Mas é preciso Paulo Vicente Nós temos que fazer Aqui com a minha escola O número A te ensinar Sétima escola A destinar Santa Cruz Paulo Vicente Pois é Vamos para o sábado Então Antes de iniciar O sofrimento Essa aula No segundo regulamento Ao nível Jutado Miguel A gente tem o direito De escolher A posição A vossa Padre Miguel A vossa Padre Miguel Queridíssimo Declare para a plateia Qual a posição Que você quer Para seu destino No sábado No sábado Quinta Quinta escola A destinar Padre Miguel Quem tirar a bola Número 5 Cancela E pega outra E a gente pega O número 5 O povo de sexta-feira Já está conversando Já estão tentando trocar Quem é o primeiro de sábado A tirar a bola Ainda não tem as bolotas Vem Amadíssimo Vamos soltar As bolas de sábado Quem tirar a bola Número 5 Não pode Quem tirar a bola Número 5 Já é da Padre Miguel A gente chancela Quem abre sábado Império encerrando Não Quem abre sábado Ah não Desculpa Primeiro história Não Segura o meu Na mesa Cadê A primeira A puxar a bola É isso Império encerrando Vem Império encerrando Força Império encerrando Música de suspense Doutor Rindo de cheiro Sem música de suspense Império encerrando Tu tirou Que número Mostra pra frente E pra trás Tá Coragem Quatro Quarta escola Destilar sábado Império encerrando Aonde tem a bola Unidos do Porto da Pedra Então É a força Boa sorte Porto da Pedra Se tirar sim Ou não pode Se tirar sim Cancel Tira mais Porto da Pedra Música de suspense Vamos lá no frente Para trás Para trás De vira Sétima Sétima Última escola Sétima Sábado Sétima Quem é bom? Ela tá subiu pertinho Música de suspense O Bambu Amado Amado Pelé Força Pelé Tirando a bola O Bambu Sábado É tinta Caralho Mostra pra frente Para trás Dois Dois O Bambu Segunda Segunda É de uma só Para trás O que que mostra? Segunda É de tirar sábado Quem é agora Ralf? Seguindo sofrer A tenda serra De jacaré Paguá Os netos Vem netos Queridos Se tirar sim Não pode Aí a gente Falta de novo Vai lá queridos Bora escolhida Renascer Posso pra frente Pra trás Tá o que você Tirar Tirou o Dômen Seis Seis Renascer Já vai Paguá Seis Os cinco Ficou aqui Junto com a última Quem é a última? Inocentes 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 Uma é a cinco Que está cancelada E a outra É a de vocês Está fora Tá? Aí a gente Faz a foto Para o número Que não seja O cinco O cinco A gente entrega Para o número O quinto Tirar O cinco E eu entrego Essa para Padre Miguel Por favor Bata a foto Padre Miguel Padre Miguel Pode Pode abrir E bater uma foto Com a sua posição Que é Três 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 Cinco minutos Para conversar E tentar trocar Música para tentar trocar Enquanto isso Vamos passar os dias Vamos Quem ficou na sexta Espírito na sexta-feira De carnaval da CMA A B Carnaval As vinte e duas lojas Acadêmicos do sossego Por enquanto A ordem Está Seguinte Pode haver Erruganças Por enquanto A segunda escola É a alegria Da Zona Sul A terceira Por enquanto Em seguida É o Nis Do Reagor A quarta Império da Tijuca Segundo pela quinta Está-se Destaque A sexta Por enquanto União do Parque Curicica E fechão De carnaval Sexta-feira Por enquanto Acadêmicos do sossego A segunda Sexta Sexta Fortíssima Sexta O babado Recaiu no sábado No sábado Não menos forte Não encontremos Acadêmicos da Rocinha E Missinha E a gente do avós Seguido pela Por enquanto Acadêmicos de Cubanga Inocentes de Delta Rocha Império Serrano Unidos de Padre Miguel Renascendo de Agriataguá E Porto da Pedra Cinco minutos Mas já temos mudanças Um sorteio Periquitante Já trocaram Duas Cinco minutos E a gente Não se aprova Será que Só eles Cinco minutos Cinco minutos Atenção, representantes das escolas. 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 Atenção, representantes das escolas.